Fala corredores, tudo bem? Hoje não é fala corredor, hoje é fala professor. Já viram nos vídeos aí, Vini Magalhães meu professor, treinador da Fox. Aliás, nós estamos aqui no quartel General da Fox, prático a Fakabana, entre Poço 5 e Poço 6, pra fazer o que? Quem acompanha no Instagram, tem visto que ele tem me matado muito. E tem visto uns treinos que eu tenho colocado lá, Z1, Z2, Z3, aquela sopa de letrinha. Vimos fazer o teste de VO2 máximo hoje, não é isso? Isso. Dá um teste de 2,400 hoje, justamente pra achar essas zonas de treino. Pra explicar o que é isso, quem entende, o que é essa sopa de letrinha, pra que que esse VO2 máximo serve? Explica pra galera que não conhece, que tá começando a correr agora, já avisando principalmente a maratona do ano que vem, já começou a preparação aí, já começou agora a maratona. Fala pra galera. Tá, vamo lá. Basicamente, o VO2 máximo é a quantidade de oxigênio que o seu corpo vai consumir durante atividade física. Então, quanto maior o VO2 do indivíduo, melhor a performance. ele vai conseguir render no treino. Ou seja, quanto mais melhor, então, nesse caso, quanto mais melhor? Isso, quanto mais melhor. É lógico que a gente tem mais ou menos aí uma carga genética. Cada pessoa já nasce mais ou menos com uma pré-disposição. Você consegue melhorar ele? Consegue. Consegue fazer treinos específicos pra tentar aumentar um pouquinho? Sim. Mas, vamo botar assim, um cara que tem um VO2 baixo nunca vai conseguir atingir um VO2 lá em cima. Entendeu? Então, ele já nasce mais ou menos ali, pré-disposto. Tem uma faixa que pode atingir? Tem uma faixa que pode atingir isso. É lógico que os treinos sempre podem melhorar. A gente tá fazendo treino em cima disso. E os treinos pra melhorar VO2 são treinos pesados. Tem visto isso? Tem visto até em questão do teste hoje, com o teste mais pesado. Mas, basicamente, é isso. A gente usa esse VO2 máximo pra achar ali o de cada atleta e, em cima disso, conseguir captar as zonas de treino que ele tá a cada consumo máximo de oxigênio que ele tem ali, né? Até porque a gente vê, assim, na internet eu já vi vários, quando ele começou a falar comigo, ó, faz o teste na Z3. Fala, cara, mas eu não sei qual que é. No relógio tem lá, mais ou menos, tem alguns sites que tem como você calcular, mas aquele cálculo não é padrão. Eu tenho 32 anos, o cara que tem 32 anos também, em média de 1,70m, não vai ter o mesmo VO2 que o meu. Então, a gente tem que buscar, realmente é isso, esse teste é pra isso. Isso. A gente fez o quê? Claro que a gente já fez, tá gente? Já morri e já citei pra poder gravar. A gente fez o quê? A gente fez um aquecimento básico antes, depois não é simplesmente sair correndo. É, como o teste é um teste pesado, a ideia é que a gente faça um bom aquecimento antes, que vão aparecer as imagens aí que a gente fez, tá? Até pra você, tipo, já acostumar o teu corpo pra quando você sair, ele responder melhor até, porque a gente já vai estar ali, a murchotura já vai ter dado uns estilosinhos pra ela, então você já sai melhor no teste. É, pra evitar lesão também, né? Quando você sai frio, já sai numa certa velocidade mais forte, pode acontecer de dar algum problema. Então, basicamente, a gente faz um aquecimento, e aí ele pode ser um aquecimento específico, com alguns educativos ou com alguns exercícios. É, eu gosto geralmente de passar aí pelo menos um ou dois quilômetros de corrida levinho, pra você soltar o corpo. Grote paquera, passeando. Grote paquera. E geralmente esse aquecimento a gente, tipo, você pode marcar ele, mas você não conta ele no teste. E aí depois do aquecimento faz o que? Sai pro 2400 então? Sai pro 2400. Que é a morte. Que é a morte. É fazer no menor tempo possível, ou na maior velocidade possível. Por tempo ou por velocidade, é... Por isso que é importante marcar no relógio ou marcar no aplicativo, quem não tem. Mas no aplicativo você não tem o batimento. E aí, como é que a gente faz pra calcular isso aí? Você mandou as instruções pra gente de manhã, mas explica pra galera como é que faz. O cara quer fazer em casa. Quem tem relógio? Então, pra quem tem um relógio, né? Você vai marcar lá os 2400. De preferência, tem que achar as frequências cardíacas também. Fica legal. Acorda de manhã cedinho. Acorda de manhã, senta em repouso ali, o menor esforço possível. Vai marcar a menor frequência cardíaca que pegar. Fica olhando ali, paradinho, três minutos. Olha ali. Quanto deu a menor, anota. Certo? Sai pro tiro, 2400. Morreu, teto preto. Teto preto. Baixa o treino lá. Baixa o treino, vê a frequência cardíaca máxima. Acabei o treino. O que a gente fez ali? A gente sentou porque não tava aprendendo nada. Recupera dois minutos. E aí? A série é frequência de novo. Com essas três informações, te passa e você se vira? Como é que você faz? É, então, eu tenho uma colinha, né? Eu tenho uma planilha de treino, então eu já tenho uma fórmula dentro do teste. Vou colocar a fórmula pra quem não tem, aparecendo tanto na descrição quanto aqui na imagem. É uma fórmula complicada, mas quem já tem aplicativo ou ele, que já facilita tudo, a gente dá tudo pra ele e se vira. Ele já tem aplicativo, já joga direto e aí eu jogo lá a frequência cardíaca máxima, a frequência cardíaca de repouso, e a frequência cardíaca de recuperação e o tempo do teste. E aí ele vai me dar as zonas de treino, né? E aí, pra quem não conhece, as zonas basicamente vão de Z1 a Z5, só que você vai achar no relógio. Onde Z1 praticamente é caminhada, Z2 é uma intensidade de aquecimento, uma intensidade mais leve. O Z3 já é moderado, todas elas são zonas aeróbicas, o Z3 é moderado. O Z4 ainda é aeróbico, mas ele já é uma intensidade mais alta. E o Z5 basicamente são os tiros, você vai trabalhar de 90% pra cima, né? Então, com o teste eu consigo ver em cada zona a sua frequência cardíaca, naquela zona de treino e o peso. Então ajuda muito. Quando eu colocar lá moderado em Z3, você já vai ter lá o pace que você vai fazer em Z3, você vai ter o pace que você vai fazer em Z4, você vai ter o pace dos tiros. E aí vai ser o mais real possível pra poder fazer o treino direitinho, sem furo. Eu tava fazendo os treinos de acordo com a planilha que eu tinha visto, me passou um treino no outro dia. Vai na Z3, na Z2. Pô, eu tava andando, uma tataruga me passou, deu tchau. Eu falei, pô, vim, tá errado isso aí. Aí nós iremos fazer o teste aqui, essa galera que veio fazer com a gente. Mas, explica pra galera, pra quem não tem relógio, o cara que vai só no aplicativo ou só no cronômetro. É mais difícil, mas dá uma noção pro cara como é que seria essas zonas de percepção de esforço pra ele. É mais difícil, dá pra fazer também. Se você quiser, tipo, marcar a distância, que é o principal do teste, você pode fazer, tipo, geralmente a gente marca lá. Se você quiser pegar a freganta tardíaca de reserva, né, a de repouso, no caso, não a de reserva, mas a de repouso. Você consegue lá, conta 15 segundos, multiplica por 4. Ah, olha, tem um macetezinho. Sai lá do olho, desceu, geralmente você vai achar a pulsação. Então, marcou ali, conta 15 segundos, vê como vai bater, multiplica por 4. Então, você vai achar a sua frequência cardíaca de repouso. E você também pode usar ela pra fazer a frequência cardíaca no final do teste. Mediu lá, você já vai ter a frequência cardíaca. Anota, vai anotando. Anota lá, tem que anotar. Contou dois minutos, afere de novo lá. Aí, pra terceira vez. Pra terceira vez, pra poder pegar de recuperação. O tempo do teste, você pode usar um cronômetro simples. Ou aplicativo. Ou aplicativo. Também dá pra fazer na esteira. O cara que não estiver boa, ele pode fazer a esteira. E a vantagem de fazer uma esteira é que você consegue controlar. Você não vai ter fatores externos. Tipo, a vez você pegar muito calor. Ou então, tipo, pegar inclinação. Reversar a rua. Pegar vento. Uma outra coisa que eu peço fazendo o teste também. Geralmente, procura fazer ele numa reta. A gente fez aqui. Tipo, é a toca pra quem conhece o Rio. Nós estamos aqui próximo ao posto 6. Com uma toca pra Cabana Palace. E depois voltamos passeando. Quase rolando ali e tal. De quase uma casa no ProTaxi. Mas a gente foi direto. Sem voltar. Sem voltar. Dá pra fazer a emprestada do ritmo também. Ah, pô Vini, Silvio. Não dá pra fazer. Tipo, eu tenho que dar a volta. Tem que parar. Não faz mal. A diferença é que você vai quebrar o ritmo do treino. Você para pra começar a correr de novo. Então assim, vai interferir mais um pouco. Dá pra ele fazer assim também. Dá pra fazer. Dá pra fazer. Agora vamos... Um macetezinho pra quem não tem o relógio. Vai tá correndo e quer saber como é que vai trabalhar dentro das zonas de treino. Então geralmente eu uso... Ou o relógio do cara não marca. Ou o relógio não marca a frequência. Ou não vai conseguir ter o pace lá. Só vai ter o cronômetro, né? Tem um macete legal que a gente usa a percepção de esforço. Não sei se alguém já ouvi falar, mas também dá pra fazer assim. É a percepção subjetiva de esforço do que você tá fazendo dentro de vida. Então você vai calcular lá. O Z2. Você sabe que o Z2 tem que ser um leve. Um trotezinho. Um trotezinho. É um aquecimento. Se a gente tiver conversando, a gente vai conseguir no Z2, a gente consegue correr e bater um papo. Vai tá conversando ali sem tão ofegante. Se você quiser trazer pra pace, geralmente o Z2 é ritmo de maratona. Então também dá pra assimilar por aí. O Z3, que é o moderado. Você consegue falar, mas já começa a ficar mais difícil. Vai tá ofegante. É igual grava os vídeos, ó. Começa a falar, dá uns passos. É. Mas você consegue correr. Conversando, vai tá ofegante. É mais ou menos aí o ritmo de meia maratona. O Z4, ele ainda é erótico, mas como eu falei, ele é de intensidade mais alta. Você já não vai conseguir conversar. Se você tá correndo numa prova, por exemplo, de 5km pra tempo, você for conversar, perde tudo. Ou conversa ou corre. Ou conversa ou corre. Vai dar dor de inspiração, não vai conseguir fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então basicamente o Z4 é a intensidade ali de prova de 5km. Não dá pra conversar. Não dá pra conversar. E o Z5 são os tiros. Moda a boca. Moda a boca. E uma dica boa. Os relógios, como a gente falou lá, ele vem com um manualzinho básico lá. Então assim, se eu tenho 32 anos, o meu peso ele vai marcar pra todo mundo. Você consegue editar. Com o teste, você descobriu o seu tempo, descobriu a frequência cardíaca máxima, descobriu os paces por zona. Você vai lá no relógio, reconfigura e aí você consegue fazer. E o que você falou acontece. Principalmente na corrida, a frequência, se o cara tá descondicionado, a frequência sobe muito. Então o relato que a gente tem às vezes é assim, ah, comprei um relógio, mas tá furado. Eu saio pra correr, eu mal comecei a trotar e já tô de Z4. É porque o relógio tem essa configuração dele. Então, e pro cara que tá descondicionado, a frequência vai subir muito, vai dar erro. Até o cara conseguir encaixar, pegar aí uma boa vivência de corrida, vai ficar exorbitante. Ou você pode editar o teste, né, jogar o teste lá e editar ele. Ou aproveita também pra fazer por percepção de esforço. Dá pra fazer também. Você sabe que o relógio tá fitando aí, você tá em Z3, mas você sabe que você tá muito devagar? Cara, mantenha ali depois. Alguns relógios hoje em dia, né, os mais modernos, eles vão atualizar mais horas. Hoje foi engraçado, tinha uma aluna fazendo o teste, quando ela terminou o teste ela falou assim, Ih, o meu relógio pediu pra eu recalcular aqui as minhas horas, acho que eu boto. Eu falei, bota ok. Ele já viu que o pace foi muito mais forte, que a frequência cardíaca aumentou, então ele consegue recalcular. Alguns relógios também tem teste. Aí às vezes não necessariamente vai ser o teste de 2,4 cento. Aí você tem que fazer o teste do relógio. Dá pra ter uma pequena noção. Dá pra ter uma pequena noção. É... Ou seja, tem N possibilidades pra você fazer. O que não pode fazer, é não fazer. Certo? Então, eu tô começando já. Você que tá me acompanhando. Já falei com o Vini, o Vini tá começando a preparar pra mim uma planilha. A partir de hoje, e a partir desse vídeo, já começou aí, já avisando tanto o desafio da maratona, quanto a muralha, que vão ser duas maratonas pesadas seguidas. Então, é um ano inteiro pela frente, se você tá nessa junto comigo. Vou fazer uma série de vídeos com ele. Então, ele já sabe, já tá fazendo lá meus cálculos. Vou sofrer muito ano que vem. Então, basicamente, pra começar direito. Você tá pensando em fazer. Falou no vídeo, inclusive, isso. Quem não assistiu, nós fizemos um vídeo explicando sobre o desafio. Que vai ter gente lá pra Abril, que vai procurar. Ah, me inscrevi. E agora? Então, cara, se você tá inscrito, quer fazer, tá pensando em fazer a hora de começar, dá um tempinho de final de ano agora, respira, joga, começa a comer, faz tudo o que você tem que fazer. Zera a vida pra janeiro. Pra janeiro começar a fazer a base. E aí, já começando a base, sabendo tudo, por exemplo, a zona. Pra janeiro, vai começar, ó. Vai começar os treinos de dez quilômetros, cinco quilômetros, em Z3. Real. Pra não ter cura. Se não for correr aí, igual aconteceu comigo no treino, não valei de nada. Então, basicamente, esse vídeo é pra explicar a você, pra ficar mais fácil pra todo mundo. Beleza? Outra dica interessante. Cruz de iniciantes, de repente, vale a pena segurar um pouquinho mais antes de fazer o teste. Porque, como eu falei, é um teste que vai exigir muito força. É um teste legal pra quem tá fazendo acima de 10k, tá pensando na meia maracona? Sim. Todo mundo pode fazer, mas assim, se você é corredor, tá começando a treinar agora, ainda tá correndo um pouco mais devagar, ainda tá alternando corrida e caminhada, ainda tá começando a fazer uma base de treino, segura. Não é aconselhado? Começa a treinar, vai ganhando condicionamento, com um pouco melhorando, você vai e faz o teste. Se não, o cara falou, não consigo correr 5k, já vou correr. Não, com calma, você vai chegar lá. Você vai chegar lá, calma. Mas, vamos aí, o cara tá migrando 10k, quer fazer umas 10 milhas, quer fazer uma meia maratona, então já começa por aí. O cara que tá correndo já 10km, já tá conseguindo aguentar? Quer fazer performance? Já consegue fazer um teste. Vamos pensar assim, tá? Beleza. Ficou explicado? Tem alguma dúvida? Quem tiver dúvida, coloca nos comentários aí, que o Vini vai responder, vou cobrar dele. Vai responder sim. Beleza? Pode deixar. Quem quiser acompanhar o Vini no Instagram também. Vini Magalhães. Ou Equipe Fox também. Ou Equipe Fox. Quer dar uma passeada aqui no Rio, marco pra ele fazer um treino, vou marcar uma bagunça no ano que vem. Então, meu amigo, acabou a brincadeira. Já começou o desafio da maratona. O desafio está maravilhoso, a partir do dia 1º de janeiro, já tá contando. Não tem muito o que fazer. Não tem pra onde correr. Vamos dentro dele. Beleza? Vini, brigadão. Espero ter ajudado vocês. Foi um prazer. Ele vai estar sempre aqui. Quem quiser sugerir, inclusive, falta pra ele falar, pode colocar aí, beleza? Gostou do vídeo? Dá aquele joinha. Compartilha com o amigo corredor. Compartilha com aquele amigo que vai fazer o desafio. Aquele amigo que quer evoluir na corrida, não tá sabendo de nada disso. De repente, o cara não tem noção nenhuma de zona, não sabe de nada do que a gente tá falando aqui. Compartilha com ele pra ajudar. Siga o nosso programa nas minhas sociais. Facebook, Twitter, Instagram. Tudo é programa com a metragem. O programa com a metragem com o carro fica bem fácil. Usa a nossa hashtag já famosa no Instagram. Programa com a metragem tudo junto. Pra colocar sua foto no nosso mural de foto semanal. E dá aquela mural pra gente. Se inscreve no nosso canal pra que a gente possa continuar fazendo vídeos interessantes, diferentes como esse. Pra ajudar todo mundo. E ao se inscrever no nosso canal, marca o sininho de notificação. Pra assim que nossos vídeos saírem, você ser notificado e assistir sempre à primeira mão. Certo? E até o próximo vídeo. Valeu. Valeu, pessoal. Tchau.